Oi meu povo, a gente conta com a Ju, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Vou estar atualizando vocês o que está acontecendo aí com o casal Thael, né? Muitos estão comentando que a Thaís está meio triste, mas é cansaço mesmo Porque eles estão trabalhando em cima aí do álbum Thael para vocês Porque realmente o álbum já está pronto, mas tem foto, tem clipe Para cada música aí vai ser um clipe, né? Então realmente hoje cedo a Thaís já comentou mesmo que já tinha acordado super cedo Para poder já ir para os trabalhos Aí nesse trecho eu vou mostrar para vocês, eles felizes, né? Cantando aí no carro, indo lá para mais um trabalho E realmente é cansativo mesmo, só que não dá dano para mostrar Porque senão vai dar spoiler aí do que está vindo por aí, tá bom? Então é isso mesmo galera, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva Vem fazer parte dessa família aí que está crescendo, tá bom? Um beijo e bora para o vídeo Bom dia família, pronta para o corre Hoje é dia de trabalho, eu iria até com a Savaiana, ó Mas como o fundo é vermelho, não vou, ó Mas, terça-feira abençoada para todos nós Estou até adorando esse espelho desse formato, viu gente? Eu acho que eu vou deixar ele em pé, porque aí eu consigo me ver inteira Olha, bom dia meus amores, bom dia família Gente, literalmente eu vou apertar minhas calças todas, olha isso As minhas calças tudo folgada Tudo folgada, ó Ah Eu já sei que vai querer mais uma, mais duas, mais três Mas já está aliado em você, seu talento Mas hoje nunca teve nada sério Sério que você se ilude comigo Você não queria... Sério que você se ilude comigo Gente, consegui parar agora para almoçar Depois marcha Marcha, marcha, marcha Ó, família Gravação de clipe hoje Aquele fortalecimento De quem? Gente, Gabriel está naquele carro ali, ó Hoje tem gravação de clipe, olha lá Vai ser diferente o negócio A gente acabou de sair da casa de um amigo nosso, ó Ha, 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 ha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau